Salve, salve! Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aí, tamo junto! Bora lá, hoje vamos jogar aí o Resident Evil 4, né? A Demo. Eu não sou muito bom no Resident Evil, mas vale a pena trazer aí a Demo pra vocês aí, pra vocês estarem assistindo aí. Bem bacana aí, andei vendo umas gameplay aí, bem legal o jogo. A gente vai tá jogando aí, tá jogando ele aí, beleza? Só um minuto aí que eu tô compartilhando aqui. Vamos lá. Vamos lá, só mais um minuto aí, galera. Esperar o pessoal chegar aí. Enquanto eu vou compartilhando aqui a livezinha. Beleza, a live compartilhada aí. Agora que tá chegando aí, muito obrigado pela participação de todos. E vamos aí, mano. Vamos jogar aí esse Resident Evil aí. Já deixando bem claro, eu não sei jogar tanto assim. Mas vamos aí. Vamos tá jogando. As configurações eu vou deixar essa aqui mesmo. Deixa eu dar uma arrumada aqui na tela. Beleza, o brilho eu vou deixar assim. Tá, brilho. Tá, tudo certo. Ok. Ok. Bora lá, galera. Bora jogar esse Resident Evil 4 aí. Brabo. Brabo. E... Vamos lá, mano. Já me deu um medo aqui, já, mano. Novo jogo. 30 de setembro de 98. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, o Raccoon Ciri foi obliterada. Graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir. Mas muitos outros não tiveram sorte. Foi convidado depois pra um programa ultra-secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento... As missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse pra esquecer aquela noite... A dor... Pra um segundo que fosse... Dessa vez... Pode ser diferente. Tem que ser. Vamos lá. Capítulo 1 aí. Vamos ver aqui. Cenário bem bacana. Começa aqui o jogo praticamente, né? Tá aí o carro dele. Cara, legal, hein? Legal. O gráfico tá bem bacana. Tá bem bonito. Bem top. Aqui tem uma bota no chão. Não dá pra entrar. Beleza. Aqui corre. Eita. Não, não é pra cá. É pra cá. Vamos lá. É a primeira vez que eu jogo, tá, galera? É a primeira vez que eu jogo aí. Será que ele foi muito longe? Rapaz. Que isso. Que gráfico louco, hein? Que jogo absurdo. Nossa, mano. Você tá louco? Destruíram o viado, mano. Beleza. Vamos continuar aqui avançando. Fiquei agachado. Beleza. Caraca, mano. Vários bagulhos loucos aqui. Mosca pra tudo quanto é lado. Vamos dar uma... Umas bisoiadas aqui no que tem. De repente tem alguma coisa aqui interessante. Vamos lá. Vamos abrir a porta. Querida. Cheguei. Nada pra cá. Vamos aí. Nunca faça essa pergunta, mano. Essa pergunta é meio estranha. Alguém em casa. Tu acha que se tivesse alguém em casa, alguém ia responder? Vamos lá. Vamos olhar aqui. Vamos fuçar aqui o... Hum... Amuleto rudimentar. O julgamento está próximo. Afemaria. Misericórdia. Solta isso aí, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Nada aqui nessa... Vamos dar uma olhada pra cá. Dá pra entrar naquela porta. Vamos dar uma zoeada aqui. É meio que digitar um código, né? Beleza. Não sei o código. Na parede não tem. Inscrição. Vamos dar uma olhada aqui. O que será que deve ter atrás dessa porta, hein, mano? Abre aí. Tem alguém aí, mano? Vamos lá. Eu já estou em choque, já. Fila de uma... Mano, me assustei, velho. Dá pra ouvir direitinho ainda, galera? Tá bom o áudio? É... Foi mal chegar entrando assim. Vamos lá. Busco a um polícia. Vindo aqui. Beleza. Pegou de extintivo aí, mano. Deu uma zoeada. Eita, porra! Toma. Receba esse Megazord nos peitos. É, eu acho que ele deu um chute de... Forte demais. Vamos lá. Escuto vozes. Vamos pegar aqui a chave. Ok. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem mais um bagulho aqui no chão. Beleza. É... Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra nós... Zoiar. Que maria. Tem uma tripa de um bicho aqui, mano. Pisele e queima, mano. Opa. Já tô com a pistola, hein. Os caras estavam fazendo um... Nossa, que fedor. Os caras estavam fazendo uma sopa aqui, né? Na manhã. Vamos lá. Vamos lá na porta lá. A gente acabou de pegar a chave, né? Vamos ver o que temos. O que temos atrás dessa porta. Usar a chave. Aqui o pai já vai com a... Com a pistoleta e a... E a lanterna na manha. Pateou. Passou. Boa 06. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Mas ele já tem um cadáver aqui, mano. Beleza. Vamos lá. Vamos adentrar o recinto. Olhou. Não tem nada. Ih, achou a polícia. Ô, seu polícia, levanta. Eita bagaceira. Essa é a polícia. Não escuta. Qual é a situação? Que cara, o bagulho é muito bom, né, mano? Vamos lá. Fuja. Fuja. Fuja do chalé. Que não vai apontar pistola na manha? Tá descendo alguém, hein? Escuta o passos. Fome. Uma buchada. Deita aí, fim feliz. Morreu. Morreu, mas passa bem. Tô sim, Antônio, aí, mano. Beleza? Tranquilo, meu querido. Eita bagaceira. Ah, tá. Eu só desço, sou curioso. Solta. Toma no bucho. É o intuito e eu, mano. De passar a faca. Ô, fila de uma... Aqui é nós na peixeira, ladrão. Vamos abrir o inventário aqui, mano. Beleza? Dizeram como é que usa as ervas. Ok. Eu já vou usar aqui a situação, né? Pra me dar uma curada. Só eu mesmo pra enfrentar uns caras assim. Eu errei quase todos os tiros, velho. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem aqui. Uma erva. Vamos subir. Estou sem bala. Estou sem munição nenhuma. Vou usar a faquinha, mano. Qualquer coisa nós... É no bucho deles, mano. Vamos lá. Próxima cutscene aí. Aqui. Aqui é o Côndorum. Aqui é o Côndorum. Aqui é o Côndorum. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou per концum, desculpe. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escroba. Rapaz, os caras chegaram! Com força! Lá, ele Pula aí, ladrão Pra tu ver Vamos lá Mapa atualizado Não tem bala, fi É faquinha mesmo Vai ter que dar uma de rambo Vamos lá, atravessar aqui a ponte Ponte só a capa Zero bala O corvinho Beleza, dá pra dar um chute aqui Dá, receba Ô delícia, munição Eu gosto assim Agora, como é que eu Ah, lembrei, lembrei É o R Tô jogando no PC, tá galera Pra quem não sabe Aí eu tô jogando no PC Não vai dar pra salvar, né É uma demo Mais uma bicuda de lei Pegamos pólvora Abre a porta Abre a porta aí Vamos lá Meu irmão Ixi, cachorro morto Coitado Só a capa Vamos ver o que tem Dentro dessa casa aqui Vamos dar uma olhada Opa Isso é bom Mais munição Olha o Totó Se machucou ali Olha Que judiação, mano Prendeu a perna Na armadilha Dá aquela agachada de lei Só tem uma caixa aqui Vamos dar uma olhada Dá aquela baga Boa Pegamos dinheiro, né Pegamos dinheiro aí Que no Resident Evil É bem interessante Pra gente atualizar Pegar arma Eita caraca Toma Bicuda Ah, mas tá pensando aqui Ó o outro aqui, ó Vem Vem Toma O pai aqui não erra Faca 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 nele Faca E solta, ladrão Toma No pescoço Fica ligeiro Peguei mais uma Pálvurazinha Na manha Mais um Dinheiro aqui, né E vamos lá, mano E vamos lá Vamos naquele pique Mais uma casa aqui A gente vai adentrar, né Ô caraca Receba No meio dos peitos Pensando aqui É que é queno na situação, mano Bora Mais uma erva Granada de luz Beleza Entendi, entendi Vou carregar aqui A pistoleta Vambora Vambora Que bagulho tá louco, hein Eita, cara Caiu um bagulho aqui, mano Meio, irmão A cabeça, já Opa Eita bagaceira Mas aceita, velho Do bagulho Vamos dar uma olhada Com o binóscos Mano do céu Vamos tocar fogo No polícia Puta merda Ô, polícia Ah, fizeram o churrasco Do seu polícia, mano Já era o seu polícia Morreu Rapaz, agora Acho que o bagulho Ia ficar louco aqui, hein A véia Eu acho que tô me procurando Com certeza Vou dar a volta por aqui Que eu não sou bobo, né Eu já tenho um cagaço De filme de terror Imagina Jogando Resident Evil Pela primeira vez Tem uma véia aqui, ó A véia da praça é nossa Ah, o cara é stealth, mano Bem na jugular Pra ficar ligeira Opa, tá vindo o cara ali, hein Não, ele não me viu Vou pegar aqui Mais dinheiro Não, não tão vindo, não Não dá a volta por aqui Por trás Meu irmão, é que Resident Evil Me dá um cagaço, velho Jogar Tem ninguém aqui, não, Adrão Toma Uma voadora Não, me solta Solta, solta, solta Solta, meu irmão Joguei a granada pro lado errado Toma Ô, caraca Solta, mano Volta Eita, agora o bagulho fica louco Ih, chegou serrinha Meu irmão Azedou pro meu lado, hein Ah, os olhos deles Próximo Rapaz, mete o pé daí Ih, azedou Não dá pra me passar Beleza Deixa eu combinar aqui a situação É... Fabricar Mix Dá pra fabricar mais uma? Não Usar Usar Toma Sai, 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 sai Sai da frente Sai da frente Sai, véi Sai, véi Ô, fila de uma mãe Oi, vaquinha Sai, véi Sai, 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 sai Ô, fila de uma mãe Sobe Sobe Eita, bagaceira Sai, sai, sai Deixa eu passar Sai, véi Ai Figurar Procurar o que fazer, mano Me solta Caraca, os caras são loucos, mano E aí, véi Errou Vai Ah, armadilha, droga Ô, soco do camiséria Só pode ser brincadeira Corre, tiozão Corre, tiozão De trás de ti, imbecil Não abre Opa, tocou o sino Pra dar um tiro na cabeça de vocês Meu irmão Peguei um ovo de galinha Legal, hein Que fase Eita Tá todo mundo brisado aí com o olho vermelho Eita Essa demo tá louca, hein Rapaz O jogo tá muito massa, hein, mano Temos Temos que servir Temos que servir Servir quem, mano? Ninguém entendendo nada Ixi, tem todo mundo pra igreja ali, véi É, então Pra quem jogou a primeira vez Resident Evil Foi sorte mesmo, mano Ué, sumiu todo mundo, mano Coitado do polícia Resident Evil 4 Rapaz, esse remake tá bonito, hein, mano O jogo tá bonito, hein Tempo de conclusão 18 minutos e 38 Inimigos eliminados 13 Dinheiros obtidos 2.950 Petas Bom Tá bom Bom resultado É uma beta, né Vocês É uma beta aí O jogo disponibilizou aí Tá na Steam Pra quem quiser jogar A beta do jogo Agradecemos por jogar Disponível em dia 24 De março de 2023 É, mano O jogo tá bacana, hein Tá muito bom O jogo tá muito bom, mano Cê é louco, véi Olha, eu fiquei com vontade de jogar, hein Aí, e é isso, galera Essa daí foi a demo, né Espero que vocês tenham curtido aí Se curtiu, deixa aquele like Segue a gente aí Se inscreve aí no canal Tamo junto Muito obrigado aí a todos Essa foi a demo aí Foi mais ou menos só pra Mostrar pra vocês aí Como tá a gameplay do jogo, né, mano O jogo Foi feito um remake aí Tá muito bacana Quem sabe eu não traga pro O canal aí O Resident Evil 4 aí, mano O remake aí dele Do jogo Tá bem legal Eu tenho que aprender a jogar, né Muitos Muitos Movimentos eu não sei fazer No jogo, né Mas é isso Quero agradecer vocês todos aí Pela participação Muito obrigado aí A todos Valeu geral aí Fiquem todos com Deus E fui Falou Tchau 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 Tchau